Para aprender a fazer essa delícia de pudim de panetone, confira o vídeo! Bom pessoal, esses são os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse pudim. Aqui eu tenho três ovos, uma xícara de açúcar, que é para fazer a calda, a gente vai utilizar uma xícara de açúcar e depois uma xícara de água, uma caixinha de leite condensado e a mesma quantidade de leite, e um panetone que a gente vai usar apenas a metade dele. E vamos utilizar também o liquidificador para bater tudo. Então, o primeiro passo é fazer a calda, gente. Eu vou mostrar a vocês aqui que eu vou fazer a calda na própria forma. Bom, gente, eu vou começar colocando aqui no liquidificador a minha caixinha de leite condensado. Agora eu vou medir aqui na minha caixinha. Vou colocar uma caixinha de leite. Agora eu vou colocar os ovos. Bom pessoal, eu peguei metade daquele panetone que eu mostrei para vocês e piquei em pedacinhos, tá vendo? Vamos colocar aqui dentro. Agora é só bater. Bom, gente, já bati bem. Agora a gente vai colocar essa misturinha aqui por cima da nossa calda. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso?